CONQUISTA DESBLOQUEADA O MAR Ai cara, tá muito bom isso aqui Esse cara velho já é ela, agora só falta hieno, crocodilo e lagarto Vou fazer uma missãozinha secundária aqui Pera aí, vou fazer essa aqui O que foi que achei aqui? Mate, encontre e mate os responsáveis Aquilo ali, se eu não me engano, é um jogador e eu posso tentar vingar a morte desse jogador Vou tentar Eu não sei qual é o nível do jogador nem o nível dos inimigos que ele enfrentou Se eu puder, eu vingo Vem? O Egito era incrível nessa época. Deve ser lindo hoje em dia ainda, né? Mas essa história do Egito é muito boa. Eu não sei porque eu sempre tive fascínio pelo Egito. Não sei dizer. Antártica também. Auxilie os rebeldes. 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 Fiquem comigo! Não vou sobreviver sem ajuda! Ei! Problema aqui! Auxilie os rebeldes. Auxilie! O que você está fazendo? Cobram minha fuga, irmão! Auxilie os rebeldes. Auxilie os rebeldes. Auxilie os rebeldes. Auxilie os rebeldes. Eu peguei um cara com flecha em cima do cavalo. É muito legal isso aqui. Auxilie os rebeldes. Auxilie os rebeldes. Auxilie os rebeldes. OU Auxilie os rebeldes. Ficou complicado isso aqui Ah, é só Eu tenho que pegar aquele cara ali É só isso Não tem que entrar aqui Só tem que pegar aquele cara, beleza É isso Uou 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 Saiam do caminho O que isso significa? Ei, que? Lutem juntos Que merda Peguei Eu tenho que descer do cavalo e matar ele É massa ele descendo do cavalo também Consegui Consegui Uou Eu não sei o que que é Mas andar de cavalo nesse jogo É diferente Eu não sei se é efeito sonoro Se é o controle Mas eu prefiro aqui do que no The Witcher Fora que o controle de luta em cima dele Aqui É bem mais tranquilo Eu acho até mais divertido do que em The Witcher também Ei 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 O que é isso? O que é isso? Já ouviu a história trágica? Não toda ela. Ah, era uma verdadeira obra-prima. O bastão era revestido de couro endurecido à água. A ponta foi forjada de um metal dos céus. Adoraria ver ela. Impossível. Eu a criei para um dos capitães de Apolodoro quando vivia em Saís. Mas os soldados de Sefeto mataram ele. Por isso vim embora. Sefeto? Sim. Sefeto, o Tocha, que governa Saís com fogo e temor. Um dos lambibotas dele roubou a lança que tem a minha marca. Absurdo. Não tem como reaver ela? Está além do meu alcance. O homem fica a bordo de uma trireme do Sefeto no Lago Mareotes. Ah, odeio ladrões. Se minhas idas e vindas me levarem até ele, eu vou procurar a sua lança. Nada me agradaria mais que saber que ele se foi. Se conseguir, a serpente de Serapis é sua. Oh, legal, legal. Olha, é no meio da água. Ok, então a gente vai partir daqui. Olha ali onde é que está. Um barco, um barco, tem um barco ali. Rabe? Encontre e recupere a serpente de Serapis no barco militar. O soldado ladrão está em um barco que navega pelo Lago Mareotes. Eu já achei. Já achei o barco. Já achei. Estou aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Olha ali o ladrão ali. Já achei ele também. E aí Vou te matar Medjay, e pegar suas armas como troféu Ah, vão atacar sem perguntar É ele aqui Ei Esta lance é magnífica Claramente obra de algum mestre do vilarejo de Saul Esta serpente de Serapis é uma arma digna dos deuses Ah 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 Cabeça não é isso aqui também Ah Seria essa aqui, a serpente de Serapis Só que como eu sou nível 18 eu demorei pra fazer Aí aconteceu isso Mas tá valendo Como é que esse cara não me viu ali? Amém Ah 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 Tchau, tchau.